Aplausos Somos uma imensa família Somos uma imensa família Eu me preparei, sabe? Então, me botei bonitinha De gala, né? Por que não? É uma noite especial Ainda mais num momento De total desprestígio da cultura neste país Hoje não é uma noite especialíssima? É Então, agradeço Professor Eu te agradeço Agradeço a seus grudinhos Agradeço esse encontro Trabalhei com muitos de vocês que estão aqui Muitos de vocês Quem me... Assim... Não quis me preparar para falar Sabe? É São muitos anos de vida E ao mesmo tempo parece que comecei ontem É como nesse jornal Nós temos que ter resistência Sabe? Por incrível que pareça A maior parte da... Dos anos Que eu vivi no teatro Com meus amigos Meus colegas Da minha idade Como Natália Como Lissete Como Lima Duarte Como Sei lá Vai dizendo aí Quantas pessoas Quantas atores Laura Cardoso A gente começa a buscar as pessoas Mas A emoção é tanta Que tem um E não vem todos Nós estamos Incrível que pareça Nós A minha geração Viveu períodos Podem acreditar De teatro vivo Diversificado Da comédia mais burlesca Até o experimento mais Excepcional Em cena A vida daqueles Não sei quantos Diretores estrangeiros Já no fim dos anos 40 Teatro dos estudantes Teatro universitário Os grupos Teatro Amador Os ginásios Quando formavam Seus grupos Lá no fim daquele ano De 4, 5 anos Te fazia-se espetáculo Eu me lembro Que eu tinha 16 anos Estava já na Rádio Ministério E uma colega nossa Que estava se formando Em Direito Naquele ano Estava levando Lorca E eu Fui lá Fazer um papel Pela primeira vez Assim Uma noite Voltava lá Na distribuição Talvez Essa teria sido Talvez A segunda vez Que eu tivesse Estado em cena Então Essa palavra Que você usou Meu amigo De resistência É verdade Porque o momento Dessa geração Que está aí Mais jovem É difícil É você fazer Um ofício Do qual você Não pode se manter Tem que viver Que nem medido Pedido aqui Pedido ali Se submetendo Às vezes A comissões Tão direcionadas Num caminho Ideológico De atendimento Político E você Ficar fora Eu Respeito Todos esses Jovens Atores Que estão aí Batalhando Agora à noite É como Feito A minha vida Esteve Sempre cercada De grandes companhias De grandes Vocações Como Sérgio Como Ita A própria Natal Jaqueline Foram anos Quando eu fiz 50 anos De carreira De palco Houve uma exposição E para apenas Acontecer alguma coisa Nós fizemos Uma lista Com quem Eu já teria Trabalhado na vida Paramos no número Meu E ainda Houve não sei Quantos amigos Que reclamaram Dizeram Não, mas nós tínhamos Parar uma hora Porque eles Eu não tinha Com onde Botar os nomes Dos meus amigos Então diante De toda Essa dificuldade De toda Essa destruição De uma arte Tão Eterna Eterna Não tem nada melhor É absurdo A nossa profissão É Juvir O grande Juvir Diz Que estranha Que estranha Anomaria É essa A nossa profissão É uma anomaria Então hoje Por exemplo Nessa festa É uma anomaria Então muito obrigado Professor Muito obrigado Nos anos 40 Eu sempre lembrando Um negócio Lá Eu vi uma atriz E quando eu vi Eu disse Eu quero ser essa atriz Quando eu crescer Então eu agradeço Essa noite E quero conhecer A Bibi Ferreira Aplausos Aplausos Eu grito Eu grito Eu grito A Bibi Ferreira É uma profissão É uma profissão De atriz De palco brasileiro Embora com uma cultura enorme E ter estudado Na Inglaterra Já Se afastou Ganhou um prêmio A nossa querida atriz Fui Vela Maravilhosa Então muito obrigada Não quero deixar de lembrar Fernando Torres Porque Sem ele Não sei se a minha vida Teria sido O que ainda é hoje Foram 50 alunos Na ativa Jaqueline está aí Maclinguista aqui Muitos dos nossos espetáculos Foram criticados Foram vistos Quase todos já se foram Na minha geração É É muita solidão Porque nós também temos um problema Um problema grave A gente só se lida Só conversa Só se liga A gente de diante Somos os condenados A nós mesmos Fora disso aqui Não tem graça E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Temos que trazer tudo isso Daí para aqui E precisamos Vocês aí Então Nessa batalha De ser ou não ser Eis a questão Fernanda Fernanda esteve comigo E ainda está comigo Mas esta noite Recebo essa homenagem Muito emocionante Me tinha me preparado Para não Não cair Na lágrima Mas não dá Não dá E aí me lembrei Vindo para cá Quem eu vi Que me contaminou Bibi feriu Então Eu queria que eu Dê-los nesta noite Eu vim aqui Fim Pim Obrigado